Na área rural de Capelinha, no Vale do Jequitionha, a polícia militar encontrou um carro incinerado em um matagal. O veículo estava totalmente carbonizado e, segundo a PM, pode ter sido furtado no último domingo, em Palmeira do Resplendor. Essa ocorrência é na área rural de Capelinha, no Vale do Jequitionha.